Bom dia a todas e todos. Nós estamos iniciando a audiência pública número 13 de 2021 e faremos aqui uma discussão sobre a revisão tarifária da Celesc Distribuição. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária, como disse, a revisão tarifária periódica da Celesc, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, muito conhecido como DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para o período que vai de 2022 a 2026. E aqui eu faço uma observação quanto à importância desses dois indicadores. São eles que mostram para o consumidor e acompanhados pela ANEL qual é a qualidade da prestação do serviço que está sendo promovida pela distribuidora para os consumidores. também, além do índice de revisão propriamente indito, os indicadores também são muito importantes. Essa audiência pública, ela está vinculada à consulta pública número 26 de 2021, está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude da pandemia do COVID-19. Eu convido a todas e todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e o sol da liberdade e raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante e raios rúgidos brilhou no céu da pátria. Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, ó lacrata, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar parou que os tempos estrelaram E digam, pende louro desta fórmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor a própria morte Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Muito obrigado A nossa sessão de audiência pública Ela tem uma mesa diretora Essa mesa está composta por mim E sou diretor aqui da agência E vou presidir essa sessão Pelo Marcelo Leberts, que é especialista Em regulação da superintendência De gestão tarifária da ANEL Pelo Fernando Miranda, analista administrativo Da superintendência de mediação administrativa Ouvidoria setorial e participação pública E que vai secretariar nesta sessão de audiência pública Nós estamos com a presença do corpo técnico E diretivo da ANEL nesta manhã Evidenciando nosso compromisso Com as justas expectativas da sociedade Para o evento de hoje E, claro, que um evento Que reputamos como de extrema relevância Por conta de estarmos falando aqui Do preço que será pago Pela energia consumida Por todos os consumidores do setor elétrico Especialmente aqui no caso de Santa Catarina Eu lembro que os servidores da ANEL Que auxiliam na realização desta audiência pública Eles possuem experiência Grande capacitação técnica E comprometimento com a transparência E o interesse público Sobretudo com a satisfação dos consumidores De energia elétrica E aqui eu enfatizo a palavra Transparência e interesse público Porque esse é o que move a agência E essa é a face mais importante da agência Quando ela se comunica com o público Nas audiências públicas Esse mesmo comprometimento É de cada uma das senhoras E dos senhores consumidores Que estão hoje dedicando Parte importante do seu dia A esse relevante Trabalho Que aqui eu quero denominar De exercício de cidadania Em que se discute Os elementos que compõem A tarifa e como chegamos Aos números que serão apresentados Assim eu registro a importância Para a ANEL Da realização dessa audiência pública Pois a ampla consulta Na sociedade Como disse antes É um importante instrumento De apoio Ao processo decisório da agência E que precede a expedição E suas principais decisões Todas as decisões da ANEL Elas passam por audiência pública Para ouvir a sociedade E perceber como que a sociedade Avalia e vê As decisões que estão sendo tomadas Logo nós estamos realizando Essa audiência pública Para apresentar à população Os resultados preliminares Subtidos no processo de revisão Talifária da Celesc E coletar as contribuições Dos expositores Visando o aperfeiçoamento Do processo A revisão talifária periódica Das distribuidores de energia elétrica Está definida em lei E visa estabelecer O equilíbrio econômico-financeiro Da concessão No nosso caso Equilíbrio econômico-financeiro Da Celesc Distribuidora Com definição dos custos operacionais Eficientes E dois investimentos Realizados Com prudência Pela concessionária O processo de revisão Talifária da Celesc Teve início Há vários meses Comprometendo Entre outras As seguintes Compreendendo Entre outras As seguintes etapas Primeiro vamos fazer Uma apresentação Pela concessionária Das informações Requeridas Que já Na realidade Corrigi aqui Já foram apresentados Para que a gente pudesse Avaliar os números A elaboração Pela ANEL Da primeira proposta De revisão Talifária E a apresentação Dessa proposta Ao conselho De consumidores E a própria concessionária E a divulgação No site da ANEL Da audiência pública Essa que estamos realizando Das notas técnicas Com as propostas Para a revisão Para os indicadores De qualidade E para a estrutura Tarifária É que volto a dizer Os indicadores de qualidade É que me referia antes O DEC E o FEC As apresentações Hoje realizadas Bem como As contribuições Que forem Enviadas à ANEL Por meio do nosso site Ou via correio Até o dia 9 de julho Então atentem Para esse prazo O dia 9 de julho Até essa data Nós receberemos Contribuições Para o aperfeiçoamento Desse processo E essas contribuições Serão analisadas Pela agência Antes da decisão Sobre as tarifas A serem efetivamente Aplicadas Então aqui nós estamos Falando da consulta Pública Para posteriormente Definirmos Qual será Qual será O índice De revisão Efetivamente Essa reunião Virtual Ela obedecerá Os seguintes procedimentos Nós teremos Uma apresentação De um vídeo Institucional Sobre como participar Da audiência pública Então Peço atenção A esse vídeo Porque ele Mostra como Que cada um Pode apresentar Suas contribuições Para a ANEL A apresentação Pela superintendência De mediação Administrativa Setorial Da agência SMA Que Com uma Previsão aqui De 15 minutos A apresentação Da superintendência De gestão Tarifária Também Com uma estimativa De 15 minutos A manifestação De Eventuais Expositores Inscritos E aí Limitamos As Observações Dos expositores A 5 minutos Para cada um E Eu destaco Que estava previsto A participação Do Conselho De Consumidores Também Com uma Apresentação De até 15 minutos Entretanto O Conselho De Consumidores No caso O Conselho De Consumidores Da Celeste Ele não se manifestou Sobre sua participação Dentro desse espaço Que foi Oferecido O encerramento Da reunião Está previsto Para as 12 horas E dando início Portanto Com essas Palavras iniciais A audiência Nós passaremos Então O vídeo Institucional Que explica Como que cada Consumidor Cada cidadão Pode Participar Da audiência Pública Da ANEM Por favor Eu peço Então Que seja Transmitido O vídeo Institucional Sempre que a ANEL Tem que tomar Alguma decisão Importante Sobre o setor Sobre o setor Elétrico Brasileiro Como a revisão Das tarifas De energia Elétrica Ela consulta Os cidadãos E os agentes Do setor É para isso Que existe A audiência Pública Ela É o principal Meio Para a ANEL Ouvir a sociedade Qualquer cidadão Pode participar E contribuir Com opiniões E sugestões Você pode Participar Enviando um Vídeo Áudio Ou mensagem De texto Pelo WhatsApp Ou também Por e-mail Você também Pode falar Ao vivo Durante a audiência Para isso É necessário Se inscrever Antecipadamente Via WhatsApp Ou por e-mail Após a inscrição Você receberá O link De entrada Na audiência Com o horário Marcado Para a sua exposição Se enviar um vídeo Não se esqueça De seguir As seguintes regras Cada participante Poderá enviar Apenas um vídeo Com duração máxima De 5 minutos No início do vídeo Você deve informar O seu nome E outros dados Que julgar necessários O formato do vídeo Deve ser padrão H.264 E a resolução Deve ser de 720 pixels Em widescreen Se estiver gravando No celular Use o aparelho Na posição Horizontal Além disso Procure gravar Em um local Com furo branco Ou claro Mas atenção Vídeos com mais De 5 minutos Ou que não sejam Referentes ao tema Poderão ser cancelados Pela presidência Da audiência Além disso As falhas de áudio Ou imagem Durante a reprodução Do arquivo São de inteira Responsabilidade Dos produtores A opinião dos cidadãos É importante Para a NEO E para o setor elétrico Brasileiro Participe Muito bem Para a primeira Apresentação técnica Eu vou passar a palavra Para o servidor Da superintendência De mediação Administrativa Ouvidoria setorial E participação Pública Fernando Miranda Que vai detalhar Os indicadores Comerciais Da Celeste Bem como Os aspectos Relacionados Às reclamações E a satisfação Dos consumidores Então eu passo De imediato A palavra ao Fernando Fernando por favor Você está com a palavra Bom dia a todos Meu nome é Fernando Miranda Sou analista Da superintendência De mediação Administrativa Ouvidoria setorial E participação Pública da ANEL E vou apresentar Alguns dados Acerca da satisfação Dos consumidores Da Celeste Apresentar Alguns indicadores Comerciais Apresentar dados Da ouvidoria Da ANEL Acerca da distribuidora E ainda falar Um pouco Sobre os canais De comunicação Da ANEL A ANEL Realiza todos os anos A pesquisa IASC Para avaliar A satisfação Dos consumidores Residenciais Com relação Às distribuidoras De energia elétrica Isso tanto Concessionárias Quanto permissionárias Os dados Obtidos no IASC Servem de subsídio Para as ações De fiscalização Da ANEL E ainda Para a emissão De normas Por parte da agência As notas Obtidas no IASC São utilizadas No cálculo Do componente Q No fator X Das tarifas De energia elétrica Em 2019 Foram entrevistados 541 Consumidores Residenciais Na área De concessão Da Celeste Veremos No próximo slide As notas Da Celeste Nos últimos Cinco anos Aqui podemos ver Que em 2019 A Celeste Obteve a sua Melhor Nota histórica 77.10 Essa nota Foi acima Da sua categoria Sul Acima de 400 mil Unidades consumidoras E bem acima Da média Brasil No prêmio ANEL De qualidade 2019 Essa nota Fez com que a Celeste Ficasse em primeiro lugar Na sua categoria E sendo a campeã Na categoria Sul Acima de 400 mil Unidades consumidoras Aqui temos um detalhamento Dessa nota de satisfação Obtida pela Celeste 77.10 É a nota de satisfação Global Essa nota De 2019 Foi 9.04% Superior A nota de 2018 Colocando a concessionária Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em sua categoria Como dito anteriormente E em sétimo lugar Dentre as 53 concessionárias De distribuição De todo o Brasil Os itens avaliados São qualidade Valor Confiança E fidelidade Qualidade É a qualidade Percebida Pelo consumidor Valor É a dimensão econômica É o custo Benefício Se o que o consumidor Paga É equivalente Aquilo que ele recebe Dos serviços Confiança É a confiança Do consumidor No fornecedor E fidelidade É o quão propenso Esse consumidor Estaria Em trocar De fornecedor Caso isso fosse possível Com relação A execução De serviços Comerciais Todos os serviços Prestados Pela distribuidora Tem prazos Normativos E esses prazos Estão estabelecidos Na resolução Normativa 414 De 2010 Da ANEL Em 2019 A Celesc Prestou 1.027.818 Serviços Sendo 97.70% Realizados Dentro do prazo Normativo Já em 2020 Foram 780.513 Serviços Sendo 96.88% Realizados Dentro do prazo Normativo Aqui temos As reclamações Dos consumidores Recebidos Na ouvidoria Da ANEL Contra a Celesc Entre os anos De 2016 A 2020 Podemos ver Um crescimento Contínuo A partir de 2017 Do número De reclamações E tendo Atingido Um patamar Um pouco mais Elevado O último ano No ano De 2020 Aqui temos As cinco Reclamações Mais frequentes Por tipologia Em 2019 Recebidas Na ouvidoria Da ANEL Contra a Celesc Em primeiro lugar Temos Variação De consumo Barra consumo Elevado Barreio De leitura Em segundo Falta De energia Terceiro Ressarcimento De danos Elétricos Quarto Qualidade Do serviço Interrupções Frequentes E em quinto Ligação Aqui temos Também As cinco Reclamações Mais frequentes Por tipologia Só que No ano De 2020 Também Recebidas Na ouvidoria Da ANEL Contra a distribuidora Em primeiro lugar Temos Falta De energia Segundo Ligação Terceiro Ressarcimento De danos Elétricos Quarto Conexão De microgeração E em quinto Lugar Variação De consumo Barra consumo Elevado Barra erro De leitura Como resolver Uma demanda Com a Celesc Como que o Consumidor Pode ter O seu problema Resolvido Com a distribuidora Primeiro passo Entrar em contato Com a distribuidora Nos seus canais De atendimento Não resolveu No primeiro passo Ainda tem uma instância Dentro da própria Distribuidora Que é a ouvidoria Da distribuidora Não resolveu Nem no primeiro passo E nem no segundo passo Aí sim O consumidor Entra em contato Com a ANEL A ANEL Atende no telefone 167 Através do chat online Formulário No site da ANEL E ainda Através do aplicativo ANEL Consumidor Falando sobre O aplicativo ANEL Consumidor Ele está disponível Para Android E OS E traz diversas funcionalidades Ao consumidor O consumidor Pode informar Falta de luz Ver vídeos Institucionais Fazer denúncia Ver sobre as bandeiras Tarifárias Simular a sua fatura De energia E ver quanto custa Cada componente E ainda registrar Uma reclamação Contra a distribuidora A ANEL A ANEL está presente Ajuda ao vivo Ajuda ao vivo As audiências públicas Como essa que estamos Realizando hoje Nesse momento de pandemia As audiências públicas Estão sendo realizadas De forma virtual Agradeço a todos Agradeço a todos pela atenção E tenham um bom dia Eu agradeço ao Fernando Miranda Pela apresentação E agradeço também A toda a equipe Da superintendência De mediação administrativa Ouvidoria setorial De participação pública Da ANEL Pelo trabalho realizado E passo de imediato A palavra Ao Marcelo Levit Que é da superintendência De gestão tarifária Também vai fazer Uma apresentação Sobre a metodologia Utilizada Para se chegar Aos números que chegamos E os resultados Preliminares obtidos No processo de revisão Tarifária periódica Da Celeste Então, Marcelo Por favor Você está com a palavra Bom dia a todos Meu nome é Marcelo Levit Trabalho na superintendência De gestão tarifária E farei a apresentação Do resultado preliminar Da revisão tarifária Da Celeste Tema da consulta pública 026 de 2021 E desta audiência pública Informo que esta apresentação Está dividida em duas partes A primeira Com um resumo Sobre os processos tarifários E suas metodologias de cálculo E a segunda Com os resultados provisórios Da revisão tarifária De 2021 Da Celeste Antes de apresentarmos as metodologias de cálculo É importante definir um termo do contrato de concessão Que é o equilíbrio econômico-financeiro Este equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e seus clientes Por um lado O consumidor deve receber um serviço de qualidade Conforme os padrões determinados pela ANEL E deve pagar uma tarifa justa por este serviço Esta tarifa justa Deve ser calibrada A fim de cobrir os custos operacionais eficientes Além de remunerar os investimentos Desde que reconhecidos como prudentes Para a determinação e manutenção deste equilíbrio A ANEL possui três mecanismos Quais sejam A revisão, o reajuste e a revisão extraordinária A revisão tarifária é realizada há quatro ou cinco anos A depender do contrato de concessão E nesse processo se define Os custos da distribuidora Também chamado de parcela B As metas de qualidade do serviço E as perdas de energia regulatórias Técnicas e não técnicas Além dos componentes do fator X Que será explicado mais à frente desta apresentação Quanto ao reajuste tarifário Este é realizado entre os anos de revisão Sendo a parcela B Atualizada pela inflação Descontada do fator X E os custos de parcela A Ou não gerenciáveis Quais sejam Geração, transporte e encargos setoriais São repassados ao consumidor Ressalto que o tratamento Para os custos de parcela A São os mesmos Tanto numa revisão Como no reajuste E por último A revisão tarifária extraordinária Que se dá quando algum custo não previsto Como a criação de um novo encargo setorial Desequilibra economicamente a distribuidora Demonstrados os processos tarifários Que mantêm o equilíbrio econômico-financeiro da concessão Passamos às metodologias de cálculo Iniciando com a compra de energia Que deve cobrir os custos da energia Para atendimento do mercado da distribuidora Além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia E são calculadas conforme as características da rede da concessão Ou seja, seus cabos, transformadores e equipamentos de subestação Já as perdas não técnicas Se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição Sendo obtida por modelo comparativo entre as distribuidoras Esse modelo determina por meio de indicadores socioeconômicos De cada área de concessão O ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas Assim, podemos comparar a eficiência no combate às perdas De cada uma delas Exigindo para uma distribuidora que tenha perdas altas E tenha um baixo índice de complexidade Padrão alcançado por uma outra distribuidora Cujo índice de complexidade seja superior Porém, pratique perdas não técnicas e inferiores Assim, calculadas as perdas regulatórias Técnicas e não técnicas Agrega-se o mercado atendido E de acordo com o preço médio dos contratos de energia Que a distribuidora possui Obtém-se o custo para este componente O segundo componente da parcela A São os custos de transporte E esses devem cobrir o custo de transmissão da geração Até a distribuidora Aqui se contrata demanda Seja de transmissoras Seja de outra distribuidora vizinha Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEL Obtendo-se os custos de transporte Ressalto que a agência exige eficiência na contratação destas demandas Podendo a concessionária ser economicamente penalizada Em caso de contratação ineficiente O último componente da parcela A Os encargos setoriais São custos destinados A promoção de políticas públicas para o setor elétrico Destaco dentre os encargos listados A conta de desenvolvimento energético Que representa na maioria das distribuidoras Mais da metade da totalidade dos encargos setoriais E alguns dos objetivos da CDE são A universalização do fornecimento de energia Os descontos tarifários para algumas subclasses de consumo Como residencial, baixa renda, rural e rural irrigante E a subvenção da geração térmica dos sistemas isolados No norte do país, por exemplo Passando agora para a parcela B Começando pelos custos operacionais Que são os custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora Além de cobrir os custos com atendimento comercial Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais da empresa E sim custos regulatórios Esse custo é obtido por meio de modelo comparativo Que usa características da área de concessão Como mercado atendido, números consumidores e a extensão das redes da distribuidora Obtendo-se como resultado uma faixa de eficiência Assim, compara-se o atual custo operacional nas tarifas Determinado no último reajuste tarifário Com a faixa de eficiência Caso o custo atual esteja dentro desta faixa O custo se mantém na revisão tarifária Caso esteja acima da faixa Esse custo é reduzido gradativamente Até o limite superior ao longo do próximo ciclo tarifário E caso esteja abaixo da faixa de eficiência Este custo é elevado gradativamente Até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário As outras componentes da parcela B São a remuneração do capital e a cota de reintegração E estão associados aos investimentos feitos pela concessionária Necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia Desde que reconhecido como prudentes pela ANEL Esses investimentos são chamados tecnicamente De base de remuneração regulatória Sendo composta por cabos, transformadores e equipamentos de subestação, por exemplo Estas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação E a cota de reintegração ao retorno do capital investido Também chamado de principal Como falado anteriormente, o fator X é definido nos processos de revisão tarifária E será aplicado nos reajustes descontando a inflação na atualização da parcela B O fator X possui três componentes O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária Ou seja, avalia a variação de receitas e despesas Dada a alteração no seu mercado consumidor O segundo componente é o T Que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário E por último, o componente Q Que reflete a qualidade de serviços da concessionária Avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais Propostos pela agência e se a distribuidora melhora ou piora Estes mesmos indicadores ao longo dos anos Passamos então aos resultados provisórios da revisão tarifária 2021 da Celesc O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Celesc Que nesta versão preliminar de revisão resultou em 5,63% E pode ser fracionado em suas componentes de parcela A e B Além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas Ressaltos dos componentes financeiros são diferentes entre os custos previstos E aqueles efetivamente realizados E por isso são válidos por um ano Informo que todos estes itens serão detalhados ao longo desta apresentação A tabela direita demonstra seus efeitos por grupo tarifário Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência E as tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo Residencial, industrial, comercial, por exemplo Níveis de tensão Alta, média ou baixa tensão E horários de consumo como ponta e fora-ponta A obtenção da tarifa de referência se avalia os custos de construção das redes Para cada um dos níveis de tensão Além da verificação do uso das mesmas para cada subgrupo tarifário E para cada classe de consumo Pode-se comparar o uso das redes elétricas Ao trânsito pelas ruas de uma grande cidade Ao trafegarmos nas horas de pico 8 horas da manhã, por exemplo Deveríamos pagar mais caro Pois estaríamos gerando engarrafamentos Esta mesma lógica É usada na determinação das tarifas de referência Dada essa explicação Voltamos aos efeitos apresentados na tabela Cuja diferença se dá basicamente por dois motivos O primeiro deles pela nova estrutura tarifária Que observa o aumento da demanda referente aos consumidores de baixa tensão No carregamento das redes Quando comparados aos consumidores de média e alta tensão E o segundo motivo Pela redução dos custos de transporte Que tem um maior impacto nos consumidores do grupo A Em função da participação dos consumidores livres neste grupo Que apenas sofre impactos de uso das redes Já que não compram energia por meio da concessionária Destaco também o efeito do subgrupo B1 residencial De 6,56% De forma que este efeito É um impacto médio Para as modalidades convencional e tarifa branca Além da subclasse residencial baixa renda Passamos à análise por componente tarifária Iniciando-se pela parcela A Quanto aos encargos setoriais O mais significativo é a CDE Conta COVID Que refere-se ao pagamento do empréstimo referente à conta COVID Conta destinada a receber os recursos de operação financeira Para livre do caixa das distribuidoras E consequentemente dos seus consumidores em julho do ano passado Com impacto de 2,66% Por outro lado, a CDE Uso sofreu redução Tendo impacto de menos 0,92% O efeito total dos encargos ficou em 1,66% Quanto aos custos de transporte Destaco o reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados Das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013 Explico que a remuneração se dará em 8 anos E a alteração foi considerar parcelas menores nos primeiros anos Porém com valor presente similar para o período Essa foi uma das medidas mitigadoras de aumento tarifário Aplicadas a partir dos processos de abril deste ano Tendo um efeito de menos 1,93% Somando-se o gestante dos custos de transporte Tem-se um efeito de menos 2,59% Último componente da parcela A A compra de energia Que destaca a atualização dos preços de contratos dos leilões em ambiente regulado Os CCAERS Com efeito de 1,65% Agregando-se os demais componentes de energia Tem-se um efeito de 2,18% Nos custos com compra de energia Estão embutidos os custos com as perdas técnicas e não técnicas Que são definidas nos processos de revisão tarifária As perdas técnicas foram calculadas conforme previsto no módulo 7 do PRODIS Ficando em 5,68% Inferiores às reconhecidas no ciclo anterior Quanto às perdas não técnicas O modelo comparativo entre concessionários Determinou para a Celeste o percentual de 6,26% Não havendo trajetória para o próximo ciclo tarifário Este valor é superior ao reconhecido no ciclo anterior Porém, inferior às perdas não técnicas reais da distribuidora Informo que os efeitos da diminuição das perdas técnicas E o aumento das não técnicas tem resultado aproximadamente nulo Neste slide apresentam-se os resultados dos componentes do fator X Lembra que o fator X é um redutor da inflação Na atualização da parcela B nos reajustes tarifários E, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária E negativos no aumento das tarifas Quanto ao componente PD O valor calculado ficou em 1,19% O que significa que o ganho de produtividade da Celeste É maior que a média das outras distribuidoras Já o componente T é igual a menos 0,76% O que significa que os custos operacionais existentes na tarifa Estão abaixo da faixa de eficiência determinada nesta revisão E, por último, tem-se o componente Q Que avalia os indicadores de qualidade técnicos e comerciais da concessão Resultando em menos 0,45% Passa-se a análise da parcela B Ressalto que as componentes aqui demonstradas Já levam em consideração o valor do fator X comentado no slide anterior Quanto aos custos operacionais A metodologia indicou que os atuais custos estão abaixo do intervalo de eficiência Sendo assim, o seu impacto é positivo em 0,07% Os três próximos componentes são calculados conforme os ativos da concessionária Ou seja, sua base regulatória O primeiro deles são as anuidades Que são custos indiretamente associados aos serviços de distribuição de energia Como custos de escritórios, veículos ou equipamentos de informática Seu cálculo depende dos ativos imobilizados em serviço E teve impacto de 0,03% Os investimentos feitos pela distribuidora desde sua última revisão em 2016 Também é percebido nas componentes de remuneração de capital E de cota de reintegração Também chamado depreciação O efeito para essas componentes resultou em 0,23% e 0,21% respectivamente Vale destacar que o WOC A taxa que remunera os ativos da concessionária Sofreu redução desta revisão Se comparada com a revisão anterior da Celesc O último componente são as outras receitas Excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda Que são receitas extras auferidas pela concessionária E por isso são usadas para a redução da parcela B Tendo um impacto de menos 1,01% Somando as componentes apresentadas Tem-se um efeito para a parcela B de menos 0,48% Ou seja, uma redução dos custos regulatórios para a Celesc A seguir, demonstra-se a relação parcela B e o mercado de uso Ou seja, livres e cativos das distribuidoras Este gráfico compara o indicador da Celesc Com as distribuidoras de grande porte do país A linha laranja é o valor médio Com valor de R$ 157,00 o MWh Pode-se observar que o indicador atual da Celesc Está em R$ 69,00 o MWh O mais baixo desta amostra Enquanto o resultado provisório desta revisão Levaria a empresa a um valor de R$ 68,00 o MWh Valor ainda menor do que o atual indicador Quanto aos componentes financeiros Ressalto que alguns deles ainda são estimados Seja pela Celesc, seja pela ANEL Informo que todos esses financeiros serão validados e fiscalizados pela agência Até o processamento final desta revisão tarifária Destaco também o financeiro de compensação do PIS e CONFIS Relativo à ação interposta pela distribuidora Que trata do questionamento da incidência do PIS e CONFIS sobre o ICMS Informo que os montantes considerados são créditos recebidos pela distribuidora Desde março de 2020 Somando-se os demais itens financeiros Tem-se um impacto de 3,55% Quanto à tarifa residencial B1 Neste gráfico se demonstra o ranking de todas as concessionárias do país Dado o resultado provisório desta revisão A Celesc que possui hoje a segunda tarifa mais barata Iria para a 14ª posição deste ranking Ainda quanto à tarifa residencial B1 Este gráfico demonstra o crescimento tarifário Comparado à variação da inflação Ao longo do histórico Observa-se que na maioria dos anos A tarifa B1 esteve abaixo da variação do IGPM e do IPCA Permanecendo nesta condição agora Na revisão preliminar de 2021 Neste slide Mostra-se a participação média dos componentes Em uma fatura de energia da Celesc Os custos com compra de energia Têm uma participação de 36,3% Os custos da distribuidora ficam em 13,8% Inferiores aos encargos Com participação de 14,7% Destaco também a participação dos tributos em 27,2% Se considerados por dentro O que equivale aproximadamente a 37% Se considerados por fora O último tópico desta apresentação São os indicadores de qualidade Que também são definidos nos processos de revisão tarifária Da distribuidora A qualidade do fornecimento de energia Avaliada pela NEO É feita por meio de dois indicadores técnicos coletivos Que são a duração equivalente de interrupção Por unidade consumidora O DEC Que apura o tempo médio que os consumidores ficaram sem energia E o segundo A frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora O FEC Que apura o número de vezes em média Que os consumidores ficaram sem fornecimento Iniciando pelo DEC O gráfico em barra Representa os valores apurados pela concessionária Enquanto que o gráfico em linha Representa os limites propostos pela NEO Observe-se nesse histórico Que a partir de 2018 A Celeste se adequa aos limites impostos pela agência A linha azul mais claro Representa os limites propostos Para o próximo ciclo tarifário Iniciando em 2022 Com uma interrupção média de 10 horas E fechando o ciclo em 2026 Com 8,3 horas O mesmo gráfico Agora para o FEC Pela história que observa-se que não houve transição dos limites impostos pela NEO O gráfico Em linha verde mais claro Mostra os limites propostos dessa revisão Começando o ciclo em 2022 Com 7,9 interrupções em média E terminando em 2026 Com 6,2 interrupções Por fim Apresento as próximas etapas Dessa revisão tarifária da Celeste Que tem o prazo limite Para o envio de contribuições Até o dia 9 de julho A SGT terá até o dia 4 de agosto Para analisar as contribuições recebidas A reunião de diretoria Para a deliberação desse processo Tem previsão para o dia 17 de agosto E a aplicação das novas tarifas Se darão a partir do dia 22 de agosto Era o que tínhamos a apresentar E eu agradeço a atenção de todos Muito obrigado Marcelo Agradeço a sua apresentação E agradeço também a toda a equipe Da superintendência de gestão tarifária Pelo trabalho realizado E nós teríamos Como eu informei inicialmente Uma terceira apresentação Que seria do Conselho de Consumidores Da Celeste O Conselho de Consumidores Não se fez presente Mas isso Faço aqui o registro importante Que isso não impede Obviamente Que o Conselho de Consumidores Possa participar Também Com contribuições A essa revisão tarifária Da Celeste Nós não temos Expositores Outros expositores inscritos E eu quero informar aqui Para todos e todas Que as apresentações E os documentos apresentados Na audiência O que foi apresentado Pelo Fernando E pelo Marcelo Eles estão Todos Estão disponíveis No site da ANEL E as contribuições Podem ser encaminhadas Repito Para a ANEL Até o dia 9 de julho Então atentem Para essa data Isso pode ser feito Por meio eletrônico Ou por correio Na forma que preferirem Serão analisados Pela agência Pelas equipes técnicas Da agência Antes da tomada De decisão Sobre as tarifas Que serão Efetivamente Aplicadas Aos consumidores Da Celeste E aqui Eu faço também Uma referência Por considerar Muito relevante E importante Que mantidas Inalteradas Mantidos Inalterados Os dados Considerados Até o momento Esses que foram Apresentados Até o momento Da realização Dessa audiência Pública Por aqui Apresentados Pelo Marcelo E pelo Fernando A revisão Da tarifária Da Celeste Ela vai Conduzir Aos números Que foram Apresentados Aqui É claro Que Esses índices Eles são Preliminares Como o Marcelo Ressaltou Os valores Definitivos Eles serão Aprovados Após a análise Das contribuições Recebidas E entrarão Em vigor Em 22 De agosto De 2021 Então Eu quero aqui Reenfatizar Que eles serão Aprovados Após a análise Das contribuições Então Portanto Muito importante Que os consumidores Os cidadãos De um modo geral Participem Com as suas Contribuições Eu relembro Que Essa audiência Pública Ela faz parte Do rito Da agência E ela está Vinculada A uma A uma Consulta Pública E o prazo Vou repetir Aqui Pela importância O prazo É até O dia 9 de julho Para recebimento Das contribuições E outras Informações Que podem Que sejam Necessárias Estão disponíveis No site Da agência www.aneel.gov.br Na área Participação Pública Eu vou aqui Agradecer A todos E todas Que participaram E acompanharam Esta Audiência E contribuíram Neste processo Até aqui Neste processo Que leva Ao público Esses números Que farão parte Do processo De revisão Tarifária Da Celeste E muito importante A participação Para que nós Possamos Aprimorar O processo Que tem Relevância Por representar Aquilo Que os consumidores Pagarão Pelo serviço Que será Ou que é Prestado Pela Celeste Considerando isso Eu declaro Encerrada Esta reunião Virtual E desejo A todos E todas Um bom dia